no céu nas duas portas hein? eu sou filho de pai crente e mãe católica sabe como chama a criança quando o pai é crente e a mãe é católica? azarado eu ia pra missa de manhã e pro culto a noite, meu domingo era uma bosta chegava na segunda-feira, não era, você viu mamonas ontem no culto? falei, mano, eu vi ontem eclesiastas em 3 do hoje Bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast, meu nome é Diogo Andrade e começa agora mais um diário de um Open Mic, é isso aí meus camarada, tamo começando mais um podcast, aliás, mais um episódio desse podcast que o Brasil já aprendeu a ignorar e tem ignorado cada vez menos, na verdade, no último episódio tivemos 16 ouvintes, você foi um desses 16? Parabéns, você é resiliente, você está aí com nós, firme e forte, somos poucos, mas somos muito loucos, como diria meu mano chorão, meu parça de Santos, eu sou de Morato, tudo a ver, tudo baixada paulista, se você considerar que é a baixada, daí a do mapa, né, de Minas pra baixo é baixo, aí é a mesma coisa, Morato e Santos. Mas isso aí, tamo começando mais um episódio, esse episódio aqui é sobre o show que aconteceu ontem lá no Vandec, acho que foi o show 157 da minha carreira e foi um show bem complicado, mano, foi foda, a gente chegou lá, o Vandec fica em Morato, que é a minha cidade natal, né, agora eu moro em Cajamar, tô indo agora pro show 158 já, mas eu não quis fazer dois episódios num show só, porque aí fica mais separadinho, né, fica esse aqui do show de ontem e hoje eu gravo do show de hoje na volta. O show de ontem eu não gravei porque minha mina foi comigo, aí eu fico meio encabulado, né, de gravar isso aqui na frente de alguém, então eu prefiro gravar sozinho. E aí o show ontem foi foda, mano, eu cheguei lá cedo, cheguei sete horas no bar, não tinha ninguém, aí eu falei pro Vando, que é o dono da casa lá, que é meu camarada de infância, falei, mano, vamos passar o som? Aí ele falou, mano, relaxa, relaxa, que eu gastei dinheiro de um carro aí nessa mesa, no som aqui, então já tá tudo certo, é só chegar e falar. Falei, então tá bom, não quer passar mesmo? Não, não precisa, tá bom. Aí, beleza, a gente começou o show lá pras nove e meia, foi um show, tinha tudo pra ser legal, porque todo mundo que foi sabia que ia ter show, a casa lá, antes a gente fazia num lugar aberto, e aí ele reformou o bar, e agora a gente faz num lugar fechadinho lá. Mano, tinha tudo pra ser bom o show. Aí, vai vendo, começamos o show nove e meia, o André foi o MC, inclusive, melhor MC que eu já vi no Vandé, não, acho que eu, a vez que eu fui lá, também não foi ruim não, mas o André tá indo muito bem no MC, mas aí o que aconteceu, mano? Ele começou a falar, e o som de um carro que gastou lá no bagulho, acho que foi um Uno, 94 que ele gastou, porque na verdade ele gastou muito dinheiro mesmo, e pra banda acho que funciona bem, que sempre tem banda lá. Mas pro stand-up, mano, foi uma bosta, que o André começou a falar, começou a falhar o microfone, aí nós, aí ele foi ainda com o microfone falhando e fez inteiro com o microfone falhando. Aí depois do André foi o Thiago, aí na vez o Thiago falhou de vez. Aí nós foi trocar o cabo, e os caras de, de todos os bairros que eu vou, os caras tem alguma coisa com cabo P10 de microfone, ele não quer usar o nosso cabo, que sempre funciona o nosso, mas eles querem usar os cabos deles. Aí nós trocou o cabo e continuou falhando, mas na vez do Thiago, foi pior, que parou de vez, aí no meio do show do cara teve que trocar o cabo. Mano, isso dá uma broxada no ritmo. Uma broxada fodida, assim. Mas o Thiago conseguiu também fazer, aí na minha vez eu fui inventar de cantar, aí que fudeu de vez, mano. Porque, nossa, aí eu comecei nas piadas mesmo, foi bom o show, tava indo bem, tava alto. Na hora que eu comecei as músicas, me deu uma desconcentrada o som ficar falhando, e aí eu perdi total a confiança. Ainda fiz, depois da Zona Online eu fiz 14 minutos ainda. Então, deu 6 minutos de onliner, depois eu entrei nas músicas, fiz mais 14 minutos de música. Mas aí foi triste, hein? Nossa Senhora. E aí depois o Gilbert entrou e mostrou que o microfone não era o problema não, porque o Gilbert fez um puta showzão. Fez meia hora. Puta showzão. Porque o Gilbert começou a falar alto, e quando eu falava muito alto, o som saía muito alto, e eu achava estranho, tá ligado? Eu tentava baixar, e aí, puta, foi uma merda, assim. Mas o Gilbert falou alto e deu pra entender, e aí parou de falhar, mano. Até o microfone ficou melhor. Então o que eu tirei de lição ontem é que a gente tem que melhorar mesmo a performance mesmo, né? Mas o som atrapalha pra caralho, viu? Você acha que se o som estivesse bom, todos os três que foi antes teriam ido melhor também. E eu tô agora aí nessa... Nessa... Eu vou abaixar aqui o vidro, vai ficar mais barulho. Mas tá muito calor e eu não quero ligar o ar, não. É... Mas o som atrapalhou demais mesmo, mano. Mas foi bom. Você viu essa piada que eu coloquei aí agora no começo? O áudio ficou bem ruim, porque eu gravei o vídeo. Mas eu tô gravando agora o vídeo de todo mundo no meu celular. E o áudio eu peguei do vídeo, mandei pro WhatsApp, pra minha mina, deixei o celular dela gravando. E mandei pra mim e coloquei aí. Nem sei se eu vou conseguir colocar ainda, mas eu acho que eu consegui. E essa piada aí virou um rios, que tá indo bem, assim. Eu postei meio dia, quase uma hora da tarde. E aí, rapidinho, bateu dois mil. E aí, até a hora que eu vi, tava com quatro mil views. Então, até que funcionou. Mas a próxima vez lá, fica de lição. Não confiar, não. O Wanda é muito teimoso, mano. Eu falei pra ele várias vezes. Ele não... Mas a próxima vez, eu vou falar, não, mano. Vamos fazer essa porra. Vamos colocar o meu cabo. Vamos testar. Pra não ter esse BO do som. E, além disso, tentar melhorar cada vez mais a performance aí, né? Pra não ficar dependente de nada. Mas eu tô gostando dessa nova fase aí, que eu tô fazendo um onliner. E aí, eu já peguei mais piada que eu faço como storytelling, né? Como composição de outros sets. Piada que dava pra separar, eu peguei e separei mais. E aí, eu tô gostando dessa nova etapa aí, né? Talvez eu... É difícil, né? Porque eu... Tem um BO que eu não consigo decorar a ordem. Porque é muita piada separada. Não tem nenhum gancho de uma pra outra. E eu não sei como os caras fazem, mano. Pra fazer uma hora. O Patrick Maia fez um solo inteiro só de piada curta. É... Bem difícil o decorável. E aí, eu fico olhando no celular ainda. Mas eu não tô achando ruim de tudo, não. Porque aí, meio que dá pra... As pessoas entendem que aquela acabou, né? Quando eu olho no celular. É... Mas é isso, mano. Hoje eu tô indo lá sem violão. Eu tô gostando mais de fazer sem violão do que com violão. Embora eu... Eu queira melhorar também a performance com violão. Eu preciso... É... Ensaiar mais as músicas. Porque eu tô... Como eu faço sempre a mesma... Caralho, passou um caminhãozão aqui na Anguera. Como eu faço sempre a mesma música. Eu acabo sendo preguiçoso de não ensaiar. E aí... Não tá... Não tá tão legal. Eu preciso ensaiar, tocar em casa com a correia mesmo. Sabe? Tocar em pé. Porque eu ensaio em casa sentado. E quando você toca sentado e toca em pé, é diferente. Aí eu acabo tocando mal. As músicas. Então, eu tenho que tocar bem pra ficar bom, né? E... Mas tô gostando aí. Hoje eu vou fazer de novo. Hoje são 10 minutos. Eu vou fazer só o onliner. E aí... O que sobrar eu vou fazer o... O texto... Lá de... Maragogia. Maragogia é. Que eu fiz. Faz tempo que eu não faço. Hoje eu vou refazer. E aí eu conto pra vocês como é que foi. É... Mas é isso. Esse vai ser um episódio curto. Só sobre show mesmo. É... Comecei a falar aí. Não... Acho que eu não... Não terminei. Mas é bom anotar pra mim mesmo. Que também a luz. Lá no Wanda... Na hora que eu fui no palco. Eu vi que a luz... Ele tem uns... Uns refletor pro palco. E eu vi que tava piscando, né? Aí eu falei... Ah, mas acho que na hora que nós começarmos... Dá pra parar de piscar. E aí não dá. Aí o vídeo... Você vê lá no Instagram. Procura lá. Eu, Diogo Andrade. E vê o Rios lá que eu postei ontem. Mas postei hoje. É 16 de fevereiro. Aí você vai ver que a luz tá piscando em mim lá. E aí a gente tem uma iluminação boa. Que... Que a gente comprou, né? Com o dinheiro dos shows aí a gente comprou. E eu não levei... Eu tava no carro e eu não montei. Próximo show lá. Eu vou montar também a iluminação nossa. Com o nosso refletorzinho. Pra deixar as pessoas mais escurinhas ainda. E nós mais claros. Pra ficar mais top ainda. É... Mas é isso. Eu vou desligar. Porque eu tô na Anguera aqui. E... E também não tem mais o que falar, né? Deixar pra falar na volta aí. Se eu tiver alguma... Algum devaneio. Eu vou falar no episódio de hoje na volta. É... É isso. É... Eu queria deixar uma dica. Aí pra quem... Pra quem tá começando na comédia. Que é o seguinte. É... Escreve piada. Tá bom? É só isso mesmo. Essa dica aí. Então você quer começar? Escreve piada. E aí... Depois que você tiver as piadas. Aí você começa. E não tem erro não. Tá bom? É isso. Até a próxima. Que dica de bosta, né? Mas eu tô meio sem pensar direito. Tá bom? Até a próxima. É nóis. E tchau.